E que a gente perca tudo, os dentes, os cabelos, a razão em alguns momentos, que se vão as roupas ou sapatos, as horas, mas jamais os sonhos e a vontade de viver. Eu desejo uma semana abençoada e repleta de coisas boas, sempre com a proteção de Deus. Muito obrigada pela companhia.